Luzia, que é presidente da associação do grupo de Mães e Pais Querer é Poder, ela que se encontra aqui na fila do Tio de Guerra, espera de uma vaga, possui o seu, não é isso? É problema. Por que essa necessidade de pegar a fila aqui, Luzia? É um absurdo. Como é que as pessoas dormem aqui durante três dias? Porque domingo, segunda, terça, hoje é quarta-feira. Pegaram 27, foi 60. A gente está aqui aventurando para ver se há possibilidade de arrumar uma vaga. Então é uma discussão, que tem aquela pistola entre aspas, que coloca o nome de quem quer que esteja, e as outras pessoas que fiquem a ver navios. E a gente está aqui com fome, como sempre estão comendo pão. Olha que é um pedaço. E por que vocês escolhem a escola do Tio de Guerra? Não, é porque a educação é mais autenticada, entendeu? Até o ano passado, vamos ver agora. Vamos ver agora o que está acontecendo. Aqui, fora as outras pessoas que já entraram, que passaram mal, que estão aí dentro. Agora, se por acaso não haver vaga, eu vou para outra escola, que tudo é uma escola toda. Não tem prioridade nenhuma de uma escola para outra. Estou aqui para ver se surge uma vaga. Se surgiu tudo bem. Se não surgiu. Pior que os computadores parou tudo, o Romulo está parado, o Luciano está parado. Agora, segundo o assunto, as pessoas estão aqui desde domingo, né? Desde domingo. Estão pernoitando aqui. Essa daí mesmo é uma vez. Desde domingo, estamos todos aqui desde domingo, passando praticamente frio, fome, não sai ou doendo, não sai ou doendo. Até os passeios que a gente senta o povo fica provocando, porque está sujando o passeio, está incomodando. Então isso é absurdo, temos que parar com isso. E por que vocês procuram a escola do tipo de guerra? Eu mesmo optei pelo tipo de guerra por ser um colégio bom. O pessoal sempre me informou que ele já estudou, que hoje é médica, que é outra dentista. Outros já se informaram aqui e disseram que é um colégio bom. Desde o momento que era um, agora já vai ser outro, né? Já são outras professoras, já são outros diretores, já são outras pessoas. A gente vai ver agora e já vai adiante se vai ser como era antigamente. Se vão continuar com isso. Agora, quem providência tomou a Secretaria de Educação do município? Até agora a providência que eles tomaram foi. Cheguem duas horas para ser matriculados. Estamos aqui desde 11 horas, praticamente. Fomos em casa bater o rango, voltamos, estamos esperando. E nessa moleza, nesse andar da carruagem. Que entra dois e por sair é um ano. E computador sempre parando. E lá dentro, segundo informado, só tem duas pessoas matriculando. Falta de pessoas para trabalhar. Se não tem, procura que tem gente procurando trabalhar, quer trabalhar. E voltando aqui a nossa amiga Luzia, o que é que a associação tem feito em prol das mães de Santo Antônio de Jesus? O que tiver o meu avanço, a gente está fazendo. Já ajudamos com a cesta básica, colchão, filtro, cobertor, tênis. A Fundação Renato Machado é parceira nossa com Doar Sopas. Entendeu? Como tem um menino que traz a nossa fundação lá com a casa que está aqui. Então, através de ofício. Quer dizer, o que eu estou mais achando e recebendo para doar as mães carentes é tênis da Daltonte, um tênis da Bibi de Cruz de Azão. E quando a época de festa, como agora vem a época do peixe, vem a época do dia das mães, a gente está fazendo ofício pela cidade, requerendo benefício para poder fazer a festa. Hoje nós já temos 422 mães cadastradas na nossa associação. Porque nossa associação abrange, né? Não só o bairro Sub-Nidito, como todas as ruas e a zona rural também. Você vem à frente da associação há quantos anos? Dando em 2006. Tem encontrado apoio do poder público, de entidades privadas também? Ainda não. Eu só acho mesmo, é a fábrica da Daltonte e a fábrica da Bibi. Mas só os comerciantes devem ajudar. A TVS agradece a você pela participação. Obrigada a você. Contamos com o seu apoio também. Obrigada.